Galera do Guesso.com Eita porra! Esse é o site, brother! Elle. 율 ! Eita porra! Eva? Ahhhh! Eva? Oui É Mãe Então eu ganhei Peito dela, no meu beneficial Turamelazinha, touramelo בןinha Turamayuna eu te perjem me pude o chão Turamela, pura, 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 pura Je juro elévo Phot Roers, hypothes becomesement Turamace o carrujoira no Mexico e depois Taraport Boots Boa! Tua cara da dona, bela da dina Tua cara da dina, bela da dina, bela da dina, bela da dina Galera, vou me ensinar pra você, eu vou trabalhar com vocês no trás Primeiro, deixa eu explicar a lembra, pra vocês não ter medo de errar A lembra diz assim Que eu convidei, ela vai bater a dina, bela da dina, bela da dina E aí? Ela não tem a dor, não é verdade ou não? Eu disse mãe Eu tinha a fuzinha Só bota não salve Fizemos mais uma coisa Não tem os lados Não tem os lados Não tem os lados E por você que foi a mão Não tem a dor A mão só Não tem a mão só Eu fiz um pouquinho de graça Pra ser amor Só que com a casa dela Até a dor E se eu Eu amo Ela me amazinha Fizemos mais uma coisa 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 Nossa Fizemos mais uma coisa Fizemos mais um pouquinho c bedrimildo Fizemos mais uma coisa Fizemos mais uma coisa Estou 만든 o produto do jogo Que essa hora não perceba ela Que tal perajinha Tá toda belalinha Tá toda belalinha Tá toda belalinha Está toda belalinha Deus teangiorangí Deus te gangueоронinha Bebe de bote de bote de bonita Quando o salve a boca e depois o salve Alô, gostou, vamos fazer E aí o meu homem, também o resto amassa Ah, só eu dar um beijo dela A brilhada é a minha O café do Sontágio tá em dia, bovinha